Alô amigos, eu sou o radialista Paulo Medonça, aqui em Itabaiano todo mundo me conhece e eu quero aproveitar esse momento para fazer um apelo a você, a você que é consumidor, a você que compra no nosso comércio, que sempre comprou nas nossas lojas. O momento é de fazer tudo para comprar no nosso comércio aqui de Itabaiano, no nosso comércio local. Quando você compra aqui no nosso comércio, compra pelo WhatsApp, no sistema delivery, a nossas empresas, o que acontece? Você está protegendo o emprego dos nossos irmãos itabaianenses. Não só pelos comerciantes, também pelo seu emprego. Compre no comércio de Itabaiana. É um apelo que faço a todos meus irmãos itabaianenses. A todos, uma boa quarentena. E vamos ficar no isolamento. Se puder, não saia de casa, que nós vamos vencer juntos esse mal que faz para todos nós o coronavírus. Um abraço.